Olá, bom dia gente, nós vamos iniciar aqui a gravação das nossas músicas e como sempre quando a gente começa, a gente começa com Alô Bom Dia, então vamos lá? Alô, bom dia, como vai você, um olhar de amigo, claro, um sorriso, um apelo de mão E a gente, sim, sabendo comigo, que não se sente feliz, sai a cantar uma leve canção Bom dia, nada custa o nosso coração, poder fazer feliz ao nosso irmão Dizer sempre um bom dia de todo o coração, Alô, bom dia, irmão Alô, bom dia, como vai você, um olhar de amigo, claro, um sorriso, um apelo de mão E a gente, sim, sabendo comigo, que não se sente feliz, sai a cantar uma leve canção Saber dar um bom dia, cheio de vontade, dizer bom dia com sinceridade É dar sempre o melhor do nosso coração, Alô, bom dia, irmão Alô, bom dia, como vai você, um olhar de amigo, claro, um sorriso, um apelo de mão E a gente, sim, sim, sabendo comigo, que se sente feliz, sai a cantar uma leve canção Bom dia, um bom dia, um apelo de mão, 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 um apelo de Anjo do Céu 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 Será que os arco-íris terão cores, Os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando, O fruto, a cor e o cal e a raiz? Será que ainda vai nos encontrando, Um jeito bom da gente ser feliz? Vamos ter que cuidar, Bem deste país. Vamos ter que cuidar, Bem deste país. Será que no fogo haverá cores, Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores, Os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando, O fruto, a cor e o cal e a raiz? Será que a vida acaba encontrando, Um jeito bom da gente ser feliz? Vamos ter que cuidar, Bem deste país. Vamos ter que cuidar, Bem deste país. Nós vamos com o meu Deus é bom pra mim, Meu Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim, Comigo vai, Tão forte que é o sol, E a chuva vai, Tão forte que é o sol, E a chuva cai, O amor tão grande assim, 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 Só é ele bem por mim, Virei até o fim, Meu Deus é bom pra mim, 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 Comigo vai, Tão forte que é o sol, E a chuva cai, O amor tão grande assim, 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 Tão forte que é o sol, E a chuva cai, Cad retreato que é o sol, Aqui o sol également, Tô tão grande assim Só Ele tem por mim Virei até o fim Meu Deus é bom pra mim Se eu fosse um elefante Com a minha tromba louvaria o Senhor Se eu fosse um grande urso polar Com a minha barriga eu iria louvar Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar Louvaria o Senhor sem parar de nadar Mas nem elefante, nem urso e nem peixinho eu sou Mas eu sou quem eu sou Tenho um coração Um grande sorriso e uma linda canção Se Deus me fez assim Assim vou louvar Se eu fosse um elefante Com a minha tromba louvaria o Senhor Se eu fosse um grande urso polar Com a minha barriga eu iria louvar Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar Louvaria o Senhor sem parar de nadar Mas nem elefante, nem urso e nem peixinho eu sou Mas eu sou quem eu sou Tenho um coração Um grande sorriso e uma linda canção Se Deus me fez assim Assim vou louvar Deve haver um lugar Dentro do teu coração Dentro do teu coração De a paz Teve mais que uma lembrança A luz está lá atrás Já nem se consegue Se consegue mais Se consegue mais Cantar O caminho da esperança Sinta Sinta Chega o tempo Chega o tempo Dos homens Se fazendo irmão Estendendo a mão Qual o amor Muda o que já se fez E a força da paz Muda todos outra vez Venha Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você é capaz De soltar a sua voz Pelo ar Como perece de criança Deve então Começar Que outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia e esperança Deixe Que este canto Lave o pranto Do mundo Pra trazer perdão Dividir o pão Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Muda todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida Quando a dor e sofrimento Em volta A gente ainda tem Pra manter a fé E os sonhos Dos que ainda vêm A lição pro futuro Vem na alma e do coração Pra buscar a paz Não olhar pra trás Com amor Se você começar Outros vão te acompanhar E cantar Venha Venha Já é hora A melhor lugar Para você E para mim Olá, tudo bem? Eu sei que alguns me conhecem Eu já falei aqui com vocês Pessoal aqui do Miltão Meu nome é Flávia Para aqueles que não me conhecem Meu nome é Flávia Eu frequento aqui o Paulo de Tarso E eu gostaria muito de dizer Que eu sou uma trabalhadora Do Paulo de Tarso Mas eu não sou Não sou Já tentei várias vezes Uma hora eu tento fazer uma coisa Tento fazer outra Mas não consigo uma regularidade É uma vergonha, né? É uma vergonha Mas não consigo uma regularidade Entro num grupo disso Entro num grupo daquilo Mas, pô Preciso ter mais Mais disciplina Mais disciplina Algo fundamental Para quem quer Se dizer espírita, né? Ter mais disciplina Mas eu posso dizer Que eu frequento O Paulo de Tarso Que eu frequento Eu posso dizer E o Milton Me deu uma incumbência aqui É um pouco complicada Para falar sobre um tema Que é um pouco complicado Embora ele falou Que é minha cara É porque eu acho Que eu vivo com essa cara de risada Vivo com essa cara rindo Eu vivo rindo Até peguei Quer ver, ó? Até fiz uma Uma máscara para mim Agora em épocas de máscara, né? Olha a máscara Que eu fiz para mim Mas isso está assustando O povo, né? Isso não é um sorriso Isso é para assustar o povo Mas eu vivo dando risada, né? Acho que É por isso que o Milton falou Que era um bom tema Para eu conversar com a gente hoje Conversar com vocês hoje Que é sobre a alegria, né? Sobre a alegria E aí eu comentei aqui em casa Falei assim Eu vou falar sobre alegria Pessoal do Paulo de Terras Pessoal, nossa Mas nessa época Falar de alegria Nada melhor, né? Nada melhor do que falar uma coisa Que a gente está precisando tanto A gente está precisando tanto Dessa alegria E aí eu pensei Como é que eu vou abordar esse tema, né? Falar sobre o quê? Aí Primeira coisa que eu procurei Foi no dicionário Para ver qual a definição de alegria, né? E o dicionário diz assim Que alegria é um estado De viva satisfação De vivo contentamento Também não disse muita coisa, né? Satisfação Não sei se seria isso Olha Eu acho assim Que a gente pode falar em alegria Como um sentimento Vamos dizer assim Um sentimento Uma emoção Melhor dizendo, né? Uma emoção Como a tristeza Como o medo A raiva Como uma emoção Mas é uma emoção Que aparece Em algumas situações Em algumas situações Acontece alguma coisa E a gente fica alegre Ou então E aí eu acho Que é mais adequado A gente pensar na alegria Assim Como o estado de espírito Pessoas alegres Tem aquelas pessoas Que você convive E fala assim Nossa, fulano É tão alegre É tão gostoso Ficar perto Pessoas que não importa A situação Estão sempre com Um ar Um ar de paz A alegria me lembra Paz também Um ar de quem Está satisfeito Um ar de quem Está bem Consigo mesmo Então eu acho Que a gente pode Tratar alegria Nessas duas situações Uma alegria De momento Vamos dizer Se acontece alguma coisa E você fica alegre Ou alegria Enquanto um estado Um estado de espírito Que a gente busca tanto Que a gente busca tanto Eu acho que a alegria É algo que vai mudando No decorrer do tempo Quando você é pequeno Quando você é criança Alegria é uma coisa Alegria é quando Você tira uma boa nota Da escola Quando você é aceito Pelos seus amigos Quando alguém te chama Para um aniversário Quando você consegue Andar de bicicleta Sem rodinhas Alegrias de criança Estão puras Alegrias de adolescente Quando você tem O seu beijo Apesar que hoje em dia As crianças Essa alegria Está cada vez Sendo mais antecipada Mas Quando Sai com os amigos Quando aprende a dirigir Aí vai ficando mais velho A alegria muda E você fica alegre Quando Arranja um prego Até chegar Numa época Que nós estamos Em que a nossa alegria Está muito Linkada Muito próxima Da alegria Dos nossos filhos Nós Normalmente Estamos Bem Estamos felizes Quando os nossos filhos Estão bem O pessoal me pergunta Como é que você está fazendo Nessa pandemia Você está bem Eu falo assim Olha Minhas filhas estão bem Então Minhas filhas estando bem Já é Meio caminho andado Então Hoje em dia A nossa alegria A nossa felicidade Está muito Próxima Da felicidade Dos nossos filhos E não é fácil Não é fácil Porque Também tem que lembrar Uma vez eu li Um conto Alguma coisa Não sei se era um conto Mas era um texto Que falava sobre Felicidade realista Então Eu também queria abordar Essa história com vocês Que é A alegria realista Sabe por que Eu queria falar isso? Porque assim Quando Estou bem descabelada Bem de quem está Sem ir no cabeleireiro Cabelo Deu uma pintada Em casa esses dias Mas não deu muito certo Cabelo comprido Essas coisas assim Então Essa história De alegria realista Eu queria abordar Isso também Por que? Porque eu lembro Que logo no começo Da pandemia Eu recebi Uma mensagem Não lembro se foi Em alguma rede social Alguma coisa Que falava assim Se você não sair Dessa pandemia Desse isolamento Sem aprender Algo novo Uma nova habilidade Sem mudar algum hábito Não sei o que Você não sei o que Era alguma coisa assim Você não viveu direito Você não aproveitou Quando eu li isso Lá no comecinho Eu achei E falei É verdade Acho que é um bom momento Para alguma coisa Aprender Só que lá no comecinho Eu achava Pelo menos eu achava Não sei vocês Que não seria Tão longo E tão difícil Quanto está sendo Tão longo E tão difícil Quanto está sendo Então essa história De que você tem que fazer isso Você tem que fazer aquilo Você tem que estar Feliz Vocês tem que estar Alegre O tempo todo Ah isso é desgastante Dá uma preguiça Dá uma canseira Então eu acho que é importante A gente abordar também Essa alegria Ou esse momento De felicidade Realista Pô tem hora Que está difícil Tem hora que está difícil Eu por exemplo Tenho duas filhas Elas são Já são jovens Uma tem 21 Outra tem 18 Mas eu sei que Muitos de vocês Têm filhos pequenos Mas a maioria Tem filhos pequenos Lidar com essas crianças Em casa Sem estar indo Para a escola Fazer tarefa Vejo amigos meus Fazendo Nossa Não estou conseguindo Flávio Não estou conseguindo As professoras Mandam sentar Vai Não sei o que Pega um prato De farinha Agora pega Não sei o que Não sei o que Eu vou fazer Vai ser um Deus Os acuda aqui E fica com a criança Na hora da aula Depois fica Para fazer tarefa Está difícil De ficar alegre Ah Flávia Mas assim A gente tem que Dar graças a Deus E ficar bem alegre Porque Nós temos um teto Nós temos alimento Ainda temos emprego Embora eu acho Que essas coisas Vão apertar um pouco mais Mas a gente tem que Ficar alegre É verdade É verdade Mas o ser humano É interessante A gente sempre Pensa Ou busca Ou lembra Daquilo que está faltando A gente nunca lembra Daquilo que tem A gente sempre está pensando Ah, mas eu tinha Ah, mas estamos assim De qualquer forma Eu também acho Que a gente tem que pensar Nessa alegria Ou nessa felicidade realista É o que temos para hoje Em determinadas situações É o que temos para hoje É o que dá para ser alegre hoje E que interessante Quando a gente tinha Algumas coisas assim Que nos deixava A gente não sabia Mas que deixava alegre Encontrar os amigos Participar de um churrasquinho Ir na casa de fulano Receber um amiguinho Às vezes o amiguinho vinha Fazia bagunça Nossa, agora seria uma alegria Receber Voltamos àquela história De que A noção de alegria Ou o sentimento da alegria Vai mudando Na medida em que a gente Também vai mudando E eu falei das mudanças Com relação à idade Mas não são só com relação à idade Nós mudamos As pessoas mudam Nós mudamos Eu mudei bastante Em alguns aspectos para melhor Outros para pior Mas na medida em que a gente vai mudando Também essas fontes de alegria Vão mudando As fontes de alegria vão mudando Não só com relação à idade Mas também na medida em que você começa a participar De uma casa espírita E aí você começa a sentir uma alegria Muito baseada numa paz de espírito Uma alegria mais no sentido de calma Porque assim, eu acho que quando a gente fala de alegria Enquanto um estado de espírito mesmo Não é aquela alegria de sair gagalhando Não, não é essa Uma alegria assim de Estou bem Comigo Com os outros Com Deus Eu acho que isso sim É uma sensação de alegria Que eu particularmente Estou valorizando nessa época da minha vida Ficar em paz Outra coisa também Que a gente tem que levar em consideração Estou falando aqui Estou mandando bala Estou falando aqui A sensação de felicidade De alegria Ela também está muito relacionada Com a situação Que você vive Ou que cada um de nós vive O que eu estou querendo dizer Para uma pessoa que não tem o que comer Talvez um prato de comida Seja a grande alegria do dia Talvez seja a grande alegria do dia Para quem não tem Sei lá Um emprego A hora que acha um emprego Ou seja Assim Esse negócio de alegria é muito pessoal É muito pessoal Vai variar de acordo com a sua idade Com o seu momento Com a sua situação de vida É algo muito pessoal É algo muito pessoal É muito difícil Da gente definir Ou de dizer do que se trata E especialmente nessa época A gente já falou sobre isso Como é difícil Você fala assim Pô, estou alegre Não sou alegre Tem dia que eu levanto particularmente Que eu falo assim Nossa senhora Estamos no fim do mundo Estamos no fim do mundo Daqui a ladeira abaixo E tem dia que eu levanto E falo assim Ah, beleza Vai dar tudo certo Estamos bem Vai dar tudo certo Sei lá Mas eu me considero Uma pessoa alegre Eu me considero Uma pessoa alegre E por isso Acho que o Milton falou Porque eu vivo dando risada Sei lá Eu acho Estou bem bem humorado Aí eu fui buscar também Alegria Nas obras Nas obras de Kardec Nas principais obras Da nossa Vamos dizer Da nossa doutrina E aí Até anotei aqui Citações nos livros Da doutrina Como é que eles tratam isso Como é que é tratada A alegria Nos nossos livros A Gênese fala A palavra alegria Cita a palavra alegria Oito vezes Só perde Para o livro dos médiuns O livro dos médiuns Fala em seis vezes Em seis momentos Cita a palavra alegria Aí O livro dos espíritos Dez vezes O Flávio Então tem alegria Nas obras tem Eles falam em alegria E quando eles falam em alegria Eu estava olhando Muito eles citam a alegria Fazendo contraponto Sabe assim Sempre falando assim Sofrimentos e alegrias Dores e alegrias Trazendo a alegria No contraponto Não falando da pura alegria Mas sim a alegria Em contraste com algo O egoísmo em contraste com a alegria A dor em contraste Sabe Sempre assim Ou pelo menos Na grande maioria das situações Assim O céu e inferno Isso me surpreendeu Cita a alegria Trinta vezes E o Que cita mais O evangelho segundo o espiritismo Trinta e uma vez Eu acho que é porque É algo mais prático Algo assim Não sei Talvez O evangelho cita trinta e uma vezes Mas assim Sempre falando Nessa história Ou na maioria das vezes Sempre na maneira de dizer Mas tratando da alegria Como Não sei o que lá A alegria espiritual A alegria de você estar Numa situação melhor A alegria de servir a Deus E servir aos outros A alegria A dor A alegria momentânea Buscando a alegria Nos bens materiais Não Sabe Mais ou menos assim E aí eu fui buscar um pouquinho também Sobre a alegria Nesse livro aqui Que eu comprei Já faz um tempão Eu falei Pô, vou falar de alegria Juntar junto Colocar junto com o espiritismo Eu comprei esse livro Já faz um tempo Bastante tempo E Está até autografado pelo autor Que é O Espiritismo de A a Z Espiritismo de A a Z Então Trata dos mais diversos temas Mas tem de tudo aqui Tem de tudo Se você quiser Dar uma olhadinha depois Tem de tudo Mundo Feliz Fala do Livro dos Espíritos Alcoolismo Nossa Senhora Tanto temas Vamos dizer assim Bastante espíritas Como temas da atualidade Como eu falei Dessa história do alcoolismo Estímulo Estômago Tem até um verbete aqui Estômago Estrutura espiritual Mas tem de tudo E fiquei muito Druidas Eu até disse Druidas Duende Dupla personalidade Duelo Mas fala de muita Catalepsia Total Não é geral E fala Fiquei bem feliz Da alegria Então ele traz Alguns 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 livros Espíritas Que fazem algumas passagens E comentam Alguma coisa Sobre alegria Eu acho que é uma boa coisa Para a gente pensar Depois de tudo Essa miscelânea Que eu falei Eu acho que é alguma coisa Para a gente pensar Então por exemplo E aí ele cita No finalzinho do livro Porque ele fala Alguma coisa E aí ele cita Ele dá um número Aí você vai para o número Aqui no final E aí você vê De onde ele tirou Onde ele buscou Isso daí Em que Vamos dizer Em que lugar Em que livro Ele buscou aqui Então tem aqui A dramaturgia espírita Nazareno Tourino Um livro de 91 Cartilha do Bem Livros Prefáceos Federação Espírita Brasileira Orientação ao Centro Espírita E aí tem vários lugares Em que ele Que ele buscou Para fazer esse A a Z Que deve estar De um trabalho Que eu nem imagino Meu pai Deve ter dado Um trabalho daqueles Mas achei bem interessante Aqui a alegria Está junto com Ajudar Alcoólatra Alco Tudo aqui junto Então o que ele fala Mais ou menos Sobre a alegria Que a gente poderia pensar Não arruines O bom humor De quem segue Ao teu lado Porque a alegria É sempre Um medicamento De Deus Interessante A alegria É um medicamento De Deus Ou seja É algo Que Deus Nos dá Nos permite Sentir Para nos livrar De algo Ou de alguma Entre aspas Doença Um medicamento E não Arruines O bom humor De quem Segue Ao teu lado Seja chato Não vai jogar Água No chope Das pessoas Porque a alegria É algo Que Deus Ajuda Que Deus Utiliza Então A alegria Outro A alegria É o nosso dever Primordial No desempenho De todos os deveres Que a vida Nos assinala Assinala A alegria É nosso dever Primordial Nós temos Que buscar A alegria Nós temos Que pensar Agir E tentar Chegar a esse Estado de alegria A esse estado De alegria A esse estado Que também Nos faz Esse medicamento Que Deus nos dá Lógico Também Sem aquela Coisa De obrigação Aquela história De ficar obrigado A ficar feliz O tempo todo Também cansa A alegria E a esperança Expressando créditos Infinitos De Deus São os motivos Básicos Da vida A erguer-se Cada momento Por sinfonia Maravilhosa Esse é mais difícil A alegria E a esperança Expressando créditos Infinitos De Deus São os motivos Básicos Da vida A erguer-se Cada momento Por sinfonia Maravilhosa Bonito Motivos básicos Da vida Ter esperança A cada dia Ter alegria A cada dia Alegria serena Esse eu gostei também Alegria serena Em marcha Uniforme É a norma Ideal Para atingir-se A meta Colimada Alegria serena Que é aquilo Que a gente Estava falando aqui Nada de Não é uma alegria Nos termos Vou sair gargalhando Não Uma alegria Num estado Mesmo De ficar bem E uniforme Também Um dia Você está Naquela Coisa Maravilhosa E o outro dia Está mal Tentar buscar De forma Uniforme E aqui Tem um texto Maior Que diz assim Jesus Jesus foi otimista Que isso Que isso é o X Da questão A alegria É índice De boa Saúde Espiritual Se você Está com O seu espírito Em boa Saúde Você sente Alegria Quem ama A Deus Não se entrega A tristeza Ao desânimo A desesperança Porque esses três Estados Da alma Denunciam Falta de fé A ausência De confiança Nos desígnios Do pai Que estás Nos céus Quem ama A Deus Não se entrega A tristeza O apóstolo Paulo Afirmou Que os frutos Do espírito São Amor Alegria E paz Que estão Muito Lingados Se você Ama Você está Em paz Se sente Alegre Se você Está alegre Se sente Em paz E pode Amar Bem ligado Na verdade Sem amor Sem alegria Sem paz O espírito Não pode Evoluir A sã Alegria Não expou Que engargalhadas Perturbadoras E escandalosas Que a gente falou Agora um pouco É discreta Deixa o coração Confortado E o espírito Pode fruir Suave Tranquilidade Não O espírito Pode fruir Suave Tranquilidade Lê direito Flávio Embeleza-se Com sorrisos Bondosos Onde brincam A tolerância E o amor O espiritismo Que é o consolador Prometido por Jesus É a religião Do amor Da caridade Da paz Da justiça Da humildade E consequentemente Da alegria Porque onde Imperem sentimentos Tão delicados A alegria domina Visto estabelecer-se aí A vontade de Deus Jesus Jesus era alegre Com dignidade Possuía alegria Pura e santa Que identificava Sua trandeza espiritual A alegria É um estado Que aproxima De Deus As criaturas Quando ela é Cersada Na pureza De pensamento É alegre Não aquele Que gargalha Mas o que Naturalmente Traz Deus No coração É alegre Não aquele Que gargalha Mas aquele Que traz Deus No coração Todos nós Fomos criados Para sermos felizes Embora a felicidade Não seja As mais das vezes O que supomos As dores Que nos afligem São reflexos Do mau emprego Que temos feito Do nosso livre Arbítrio Verdade, né? Muitas das nossas Tristezas Ou da nossa Ausência De alegria Está ligada Com as escolhas Que fizemos Com as escolhas Com o nosso Livre Arbítrio Se fizemos Más escolhas É mais difícil De ficarmos alegres A tristeza Pode ser Consequente Do vazio Dos corações Sem amor E sem fé A alegria Vive no íntimo Do ser humano Que ama o bem Com ele Respondendo ao mal Então aquilo que eu falei Nas obras Está sempre essa história De alegria Tristeza, né? Fazendo esse Contraponto Nas obras De Allan Kadeck Muito bom Eu achei muito interessante Isso daqui Que esse autor fala É o 138 Vamos ver De onde ele tirou Isso daqui 138 Que livro foi esse? Ou que é lista? 138 Rumos doutrinários É uma obra Da Federação Da Federação Espírita Brasileira De 2005 De Indalício Mendes E olha Eu acho que Eu deixei aqui Uma frasezinha Que eu achei Que resume tudo isso E que pode resumir O que a gente busca Quando frequenta O Centro Espírita O que a gente busca Enquanto tenta evoluir Tenta ser melhor Mesmo nessa situação Que a gente está vivendo agora Que não está nada fácil Mas é assim Alegria É saúde espiritual É a segunda situação Segundo livro Que eu vejo isso Segunda citação Alegria É saúde espiritual Então nós temos que pensar Na nossa saúde física Na nossa saúde mental Nessa situação Que a gente está vivendo E na nossa saúde espiritual Porque com ela Vai vir a nossa alegria Né? Ó Espero que tenha sido assim Que seja um Um momentinho aí De bate-papo nosso Legal É esquisito esse negócio Só eu falando, né? Eu gosto tanto Que as pessoas falem Participem e tal Mas infelizmente Por enquanto Vai ter que ser assim, né? Muito obrigada Pela atenção Mirtão Muito obrigada Pelo convite Mais uma vez Muito obrigada mesmo Fiquem bem Se cuidem Cuidem dos filhos Da família toda Tudo isso vai passar E a gente vai Ser mais alegre Depois Porque vamos dar mais valor Para coisas que a gente Não dava antes Não é? Ó Beijão para vocês Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau